Item 31, processo 48.500.4131.2011.12, declaração de utilidade pública para fins de apropriação em favor da empresa Serra dos Cavalinhos 2, Energetica S.A., das áreas externas necessárias à implantação da PCH Serra dos Cavalinhos 2, localizadas no município de Monte Aléquia dos Campos e São Francisco de Paula, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor Lator, doutor André Pepitone. A empresa Serra do Cavalinho 2, Energetica S.A., solicitou emissão de declaração de utilidade pública para a implantação da PCH Serra dos Cavalinhos. As áreas de terra-objeto do requerimento prefazem um total de 296 hectares, aproximadamente, nos municípios de Monte Aléquia dos Campos e São Francisco de Paula, no estado do Rio Grande do Sul, e destinam-se à implantação do canteiro de obras, do reservatório e da área de preservação permanente da PCH Serra do Cavalinho 2. A interassada encaminhou a licença prévia nº 912, expedida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiente, Ambiental Henrique Luiz Rosler, a FEPAM, do órgão do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, emitida em 24 de novembro de 2006, e a licença de instalação nº 1531, de 29 de dezembro de 2009, válida até 28 de dezembro de 2014. A SCG analisou o pleito, em conformidade com a resolução normativa de 279 de 2007, e manifestou-se favoravelmente pela emissão da DUP, conforme consta da nota técnica 53 de 2012. A Procuradoria-Geral conheceu e vistou a proposta de resolução autorizativa, estando em condições de ser apreciada pela diretoria e subscrita pelo Diretor-Geral. É o relatório. Procuradoria. Processos proprietários, seguindo os ditados do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, competência da não-prática do ato consignado no artigo 10 da Lei nº 9.074, de 95, assim, considerando a instrução processual, opino favoravelmente à emissão da DUP pleiteada. Verifica-se dos autos que os documentos apresentados estão em conformidade com os requisitos da Resolução Normativa 279-2007, assim, considerando a recomendação favorável à emanada da SCG, por meio da nota técnica 53, bem como a chancela da Procuradoria-Geral da Anel, deve ser anuído o pedido de declaração de atividade pública para fim de desapropriação. Com base em tal exposição, considerando que o Constituto Processo 48.500.041.31.2011, e dígito 12, voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que declara a ditidade pública para fim de desapropriação, em favor da empresa Serra dos Cavalinhos 2 Energética S.A., as áreas de terra necessárias à implantação do canteiro de obras, do reservatório e da área de preservação permanente, com superfície total de 296 hectares, 29 ares e 1 centiare, localizadas nos municípios de Monte Alegre do Campos e São Francisco de Paula, todos no estado do Rio Grande do Sul. é o encaminhamento. Ok, em discussão? Em votação? Volto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu o declaro de atividade pública para fim de desapropriação da foda imprencial do Cavalinho 2 Energética, a área de terra necessária à implantação do canteiro de obras, reservatório e a área de preservação permanente, localizada nos municípios de Monte Alegre dos Campos e São Francisco de Paula e São Francisco de Paula.